Ei, vaso, presta atenção, não se incomoda não. Eu acho que você já ouviu essa frase, prego que se destaca, leva martelada. Você já ouviu, não já? Acontece que para você levar martelada, você tem que incomodar. E quando você decide ser você de verdade, sustentar quem você é e se alvorar de si, se prepara que você vai incomodar muita gente. Muita gente vai falar mal de você porque as pessoas, elas querem que você, vaso, venha a caber dentro da caixa que é a visão do mundo delas. Dentro das caixas das suas próprias frustrações, elas querem que você seja aquilo que elas acham que você deveria ser. Mas quando você vai na contramão, aí você desagrada. As pessoas vão te amar, vaso, pelo que você é e vão te odiar pelo mesmo motivo. Então, segue em frente. Aplausos e vaias fazem parte da vida. Agora, grava na memória. Quem estava com você desde o início, nos momentos mais difíceis, porque são essas pessoas que valem a pena levar para a vida. Se você recebe, digita de recebe nos comentários. Eu recebo, tá bom? E compartilha esse vídeo com duas pessoas que Deus traz na sua memória. Tchau, tchau, vaso.